Obrigado. Sous-titrage ST' 501 Aplausos 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 Agora é mais da juíza! Agora é mais da bomba! Mais da bomba! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Pronto! Ela só bio! Zou abaixo! Zou abaixo? Réal! Dá ! Só a surda! Boa! Boa! Boa, Martins. Boa, Martins. Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Imane! Opa! 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 Pusti ga, čoki, pusti ga, čoki! Opa! 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 Obrigado.